Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer aí o debate sobre a demissão do Rogério Senne, pessoal. O Rogério Senne foi demitido do São Paulo, não vai mais comandar o Tricolor, mesmo ele vencendo a última partida que foi até vencendo o Puerto Cabedio, mesmo com a vitória, o São Paulo demitiu aí o Rogério Senne, porque além de ele estar muito pressionado, ele não jogou bem essa última partida, pessoal. Ainda que o São Paulo ganhou do Puerto Cabedio, o São Paulo não jogou bem, fez uma partida ruim e por isso ficou insustentável a permanência dele e a diretoria demitiu o Rogério Senne. E os comentaristas estarão debatendo sobre isso. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Está se mexendo ali porque tem carro passando. Dá para ver quem está passando nesses carros aí, Mendel? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Terminou o treino do São Paulo aqui no CCT da Barra Funda. Treino comandado pelo interino Milton Cruz, então os jogadores e o próprio Milton Cruz deixando o CT. O São Paulo que não tem mais o técnico Rogério Senne, ele que foi demitido hoje. Um ano e meio nessa segunda passagem do Rogério pelo São Paulo. Nessa segunda passagem, 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates, 29 derrotas. Teve a discussão com o Marcos Paulo, depois São Paulo ficou essas três partidas no estádio do Morumbi sem fazer gol. Aí pressão, também a principal torcida organizada do São Paulo pedindo a saída do Rogério Senne. Então hoje ele foi demitido junto da comissão técnica. O Milton Cruz, como eu disse, fica como técnico interino. Sobre o futuro, Dorival Júnior é o nome da vez no São Paulo. É o plano A do São Paulo. O São Paulo quer o Dorival Júnior. O São Paulo sabe que tem que ter pressa, já que o Dorival Júnior é cobiçado por vários clubes. A apuração da equipe da ESPN, segundo pessoas bem próximas ao Dorival Júnior, já existe um acerto com o São Paulo. Mas o São Paulo não confirma esse acerto, nem o próprio Dorival Júnior. Mas a gente sabe que ele é bem respeitoso. O São Paulo, até agora há pouco, era dirigido pelo técnico Rogério Senne. A gente fica aguardando aí o futuro técnico do São Paulo. Sobre os bastidores, o Rogério Senne ainda está aqui no CT, já se despediu dos jogadores, dos funcionários, pelo que a gente apurou, bastante abatido. O Rogério, claro, não podia ser diferente, por mais que ele imaginasse que poderia ser demitido hoje. É uma situação muito chata para o Rogério Senne. Uma outra informação, agora há pouco também, algumas pessoas aqui num terreno bem ao lado do CCT da Barra Funda, soltaram fogos de artifício. A gente não sabe se são torcedores do São Paulo, a gente imagina que são rivais zombando. Então, um dia muito movimentado do São Paulo, que não tem mais o técnico Rogério Senne. Fica aí, então, na expectativa do acerto com o Dorival Júnior. Com a saída do Rogério Senne, também portas abertas para Alexandre Pato. A gente sabe que o interesse do Pato é voltar ao São Paulo. Existem conversas com a diretoria. Ele não fazia parte dos planos do técnico Rogério Senne. Agora, sem o Rogério, então, portas abertas para o Alexandre Pato voltar ao São Paulo. Então, é isso. Rogério não é mais técnico do São Paulo, encaminhando o acerto com o Dorival Júnior, muito próximo. E aí, o São Paulo, comandado pelo Milton Cruz, sábado tem partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Dani. Boa, Amanda. Obrigada. Informação ao vivo. Qualquer novidade por aí, fica à vontade, chama a gente que a gente volta aí no CCT da Barra Funda. A gente fica com a sensação de que demorou a cair pelo trabalho que vinha sendo feito e pelas críticas que recebia de montagem de elenco que não encaixava, de relação com jogadores. Mas aí cai depois de uma vitória. Ok, quem viu o jogo, viu que o jogo foi realmente muito ruim. Mas será que ele não caiu antes por ser o Senne? Essa coisa de ainda estar no CT, continua por lá. É o Senne? Sim. Agora, eu fico... Na minha cabeça é o seguinte, eu olho para o elenco do São Paulo, olho para a capacidade que o São Paulo tem de investimento hoje, de montar um elenco competitivo. O São Paulo não está no seu teto ou está muito distante do teto por causa do técnico? Eu penso muito nisso, sabe? Se o São Paulo acredita que ele vai subir dois, três níveis com o novo técnico, eu acho que é uma estimativa bem otimista. O elenco que o São Paulo tem é esse aí, ele é fruto de gestões muito ruins ao longo, não dos últimos anos já, mas da última década praticamente. Mas um elenco pedido pelo Senne também, né? Sim, de característica de jogadores que ele gostaria de contar, isso eu não discuto. Mas ainda assim, são jogadores ali de um nível que, tirando um ou outro, tirando o Caleri, que a gente sabe da qualidade que ele tem para fazer os gols, uma ou outra revelação, é um elenco de jogadores, sabe, de operários, de jogadores que não têm grandes futuros no futebol internacional. Então, eu fico com isso na cabeça, assim. Eu acho que pode ter pesado a insatisfação de um ou outro jogador, mas não é do elenco inteiro. E acho que se você olhar as redes sociais de vários jogadores importantes do elenco hoje, vários se manifestaram pelo Rogério e alguns até gostariam que ele ficasse. Então, assim, eu acho que no final das contas a pressão externa pesa. A gente sabe que em qualquer clube de futebol, quando a principal organizada se volta contra, não é todo dirigente que sustenta, porque as relações às vezes são mais próximas do que o normal. Eu não acho, sinceramente, que a questão do treinador fosse a principal do São Paulo hoje. Normalmente a troca tem alguns efeitos imediatos, os primeiros jogos, mas a médio e longo prazo, eu não acho que o teto do São Paulo seja muito mais alto do que a gente vê hoje, não. Tem uma... existem algumas coisas no São Paulo que são um pouco diferentes dos outros clubes, né? O presidente do São Paulo é ancorado na torcida independente. Sim. Essa é uma realidade incontestável, né? E o Senna servia de estudo também, né? Incontestável. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a torcida fez o manifesto, não queremos mais, estava muito mais encaminhada a saída do Rogério, mesmo ganhando essa partida, ganhar, é... Ganha o jogo, fez dois gols, um aos 45, aos 48. Mas, com todo respeito aos jogadores do São Paulo, já... Com todo respeito, você não tem respeito. É. Não dá... Um time de firma... Um time de firma joga melhor que o time do São Paulo. O time do São Paulo é uma bagunça institucionalizada. Cada um joga do jeito que quer. Era igual o Flamengo do... Do Vitor Pereira? Igualzinho. Cada um joga do jeito que quer. Eu quero atacar, vou atacar. Eu quero defender, vou defender. E aí... E aí, talvez, o jogador que contra o Botafogo deu a melhor resposta, que foi o Marcos Paulo, foi entrar aos 37 minutos, se não me falo a memória, no segundo tempo. Aí você vem começando a analisar o time do São Paulo em campo. Gente, é muito... Está muito longe. Eu tenho um argumento a favor do Rogério Senna. Qual? O departamento médico ficou lotado o tempo todo. Sim. Esse é o argumento que eu tenho a favor do Rogério Senna. Mas eu posso apresentar 10 argumentos contrários ao Rogério Senna. Desclassificação no campeonato. O ano passado foi para a final do Campeonato Paulista, foi aquilo que a gente viu. Foi para a final da Copa Sul-Americana. Passou vergonha, passou vergonha no Campeonato Paulista. Entendeu? Aí vai para o Campeonato Paulista desse ano. Mas o fato... Não que eu não seja a favor, não, né? Mas não que eu ache um absurdo tê-lo demitido agora. Mas o fato de ter chegado na final da Sul-Americana do ano passado, também é um ponto a favor do trabalho dele. Como é que chegou, minha senhora? É, indo, né? Foi indo. Em duas... Na semifinal e nas quartas de final, foi do jeito capenga. Sim. Jogando nada e indo para os pênaltis. A gente tem que balancear tudo nessa hora. Você tem que analisar o composto. O São Paulo contratou 30 jogadores na gestão do Rogério Senne e não montou um time em um ano e meio. Qual é o formato de jogo do São Paulo? Rápido. Não diz. Porque você não sabe se o São Paulo joga com três zagueiros, você não sabe se o São Paulo joga com um volante, com dois volantes. Qual é o ponto é que joga aberto por um lado. O centroavante você sabe porque ele é um monstro. Sim. Esse rapaz parece que nasceu... Quando ele nasceu, botaram a camisa do São Paulo nele. O que ele faz com a camisa do São Paulo é inacreditável. Eu sou o fanzaço do Caleri. Nunca escondi isso. Porque é um jogador que tem alma. Ele tem coração. E esse jogador tem muito valor para mim. O cara que joga com alma tem muito valor. Eu não tenho nada contra a pessoa do Rogério Senne. Nada contra o gigante que foi o Rogério Senne no gol. Até disse para o ex-presidente do São Paulo, para o Juvenal Juvencio, e disse para o Marco Aurélio Cunha, quando era diretor do São Paulo, que eles tinham que fazer uma estátua do Rogério Senne, mesmo ele jogando atrás do gol. Nenhum outro vai ser perto do Rogério Senne. Ninguém vai ter o brilho que o Rogério Senne teve. O senhor Roberto Dias, que jogou no São Paulo, é um monstro, um gigante. Nos anos 70, o Pelé queria levá-lo para o Santos, ele não foi porque ele não queria deixar o São Paulo. Ele poderia ter ido para o Corinthians, mas ele não foi porque ele queria jogar pelo São Paulo. E o São Paulo jogava com um time fazendo o estádio do Murumbi, um time bem modelo, sacrificado, para poder fazer alguma coisa. Esse também merece uma estátua no São Paulo. O senhor Giro do Orlando, muitos outros merecem estátua no São Paulo. Mas o Rogério Senne tem que ter. Ele é o maior de todos do São Paulo Futebol Clube. Ponto. Como treinador, montou três times e não fez nenhum. Então você tem que balancear tudo isso. Tudo que você balancear, tudo isso, você vai ver que a torcida do São Paulo tem razão de protestar. O time não joga, o time não produz, o time não rende. Ah, mas ontem, poxa, jogou contra o Deportivo Cabejo. Vamos para a Academia. Academia, Porto Cabejo. Porto Cabejo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a demissão do Rogério Senne. Rogério Senne demitiu do São Paulo, não faz mais parte dos planos do Tricolor. São Paulo agora vai buscar um novo técnico. Rogério Senne vinha sendo pressionado e a gota d'água ficou pela partida de ontem, onde São Paulo jogou muito mal contra o Puerto Cabejo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.